Oi gente, estou aqui no centro de São Paulo, olha aqui é o Museu Catavento que fica aqui próximo do Parque Dom Pedro. Olha que dia lindo está hoje para passear, vou levar vocês ali para ver a Maria Fumaça. Olha ali a Maria Fumaça, está vendo? Nunca tinha vindo aqui gente, olha. E é grande, hein? Ali tem outro, gente, menor. Deixa eu levar vocês até lá. Gente, aqui deve ter uns 25 anos que eu tive por aqui, mais ou menos. Aqui ainda era uma subprefeitura de São Paulo. E olha agora como é que está diferente, olha a outra aí. Muito diferente. E hoje o dia promete, viu, passear? Que delícia está. Saindo daqui, eu vou ali na zona cerealista. E daí eu mostro para vocês lá. Agora que está chegando gente, para ver gente. Para entrar, porque paga para entrar. Cadê meu esposo? Ele está tirando foto ali da Maria Fumaça. Mercadão de São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.